Olá, estudantes do sétimo ano! Nesta aula vamos conversar um pouquinho sobre um gênero textual com o qual vocês já têm bastante familiaridade, que são os artigos de opinião. Vamos verificar cautelosamente quais são as características, os elementos composicionais que constituem um texto para que possamos considerá-lo como artigo de opinião. Eu sou a professora Rosa Helena Bueno, estou aqui ministrando as aulas da disciplina de língua portuguesa para o sétimo ano. Agradeço imensamente a participação de todos, não canso de expressar o meu apreço e admiração por vocês todos, por todos os estudantes que estão aí realizando as nossas atividades e aprendendo conosco. Então, isso mostra que nós devemos ter bastante esperança, porque teremos aí excelentes profissionais no futuro, pessoas bem reflexivas, que se preocupam com a sua formação intelectual. Parabéns mesmo! Vamos ver aqui quais são os objetivos nossos? Eles consistem em ler e interpretar um artigo de opinião, reconhecer o efeito de sentido decorrente da escolha de determinadas palavras. Então, vamos começar com uma reflexão a respeito do trânsito. Como é se deslocar pelo trânsito na sua cidade? Será que vocês têm facilidade para transitar nas ruas? Como que ocorre esse deslocamento? Você considera fácil ir de um lugar para o outro? E qual o tipo de transporte você mais usa? Então, aqui estão algumas questões engajadoras, algumas problematizações para a gente refletir sobre o assunto que será tratado ao longo do artigo de opinião que nós selecionamos para fazer parte dessa discussão, que é essa questão da mobilidade urbana. Como que ocorre ali o movimento das pessoas por meio de transportes como as motos, os carros, os ônibus, ou até mesmo a pé? Como que as pessoas se locomovem? Então, isso nós vamos denominar aí de mobilidade, e nesse caso vamos trabalhar essa mobilidade num espaço urbano. Como que isso vem acontecendo? Vamos ver aqui, então, o que propõe de discussão sobre isso o nosso texto. Mas antes de irmos a ele, a gente vai analisar as características do artigo de opinião. Então, vejam, a gente vai tentar encontrar essas características no artigo que leremos em seguida. Dentre elas, o quê? Os textos devem ser escritos em primeira pessoa. O uso da argumentação e da persuasão geralmente são assinados pelo autor. Existem produções veiculadas nos diversos meios de comunicação que constituem os artigos de opinião. Então, eles possuem uma linguagem simples, abordam temas da atualidade, possuem títulos polêmicos e provocativos e contêm verbos no presente e no imperativo. Então, geralmente, os artigos de opinião são textos em primeira pessoa porque é o momento em que o autor do texto emite, expressa a opinião a respeito de determinado assunto. E esse assunto geralmente é um assunto relevante, é um assunto polêmico aí na sociedade. Então, vamos à leitura de um artigo de opinião. O título é Os desafios da mobilidade urbana no Brasil. Nos últimos tempos, a causa do mais novo e, ao mesmo tempo, o mais antigo de todos os problemas, vem obstinando discussões sobre uma das possíveis soluções para o quesito mobilidade urbana. O fato é que, com o crescimento da população urbana, as cidades incharam, fazendo assim com que, consequentemente, houvesse também um amplo crescimento de automóveis nas ruas. No entanto, as vias não cresceram proporcionalmente ao número de automóveis. Então, vejam que a gente tem aqui, nesse artigo de opinião, a preocupação angustiante do autor com relação a como que vem ocorrendo aí a mobilidade urbana, certo? Aí a gente já vai para a primeira atividade para aquecer esse debate, que consiste aqui em vocês tentarem identificar o problema que motiva esse debate sobre mobilidade urbana. Qual é esse problema? Então, trouxemos um fragmento do texto, né? Esse fragmento afirma que o fato é que, com o crescimento da população urbana, as cidades incharam, fazendo assim com que, consequentemente, houvesse também um amplo crescimento de automóveis nas ruas. No entanto, as vias não cresceram proporcionalmente ao número de automóveis, certo? Então, e tentem localizar nesse fragmento qual seria o problema, né, que tem gerado aí essa discussão sobre mobilidade urbana. Vamos para o nosso primeiro exercício aí, mãos à obra. E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Meios de saída são a criação e a estruturação de bairros multifuncionais, dar continuidade aos projetos e programas já existentes e aprovados, o melhoramento e a expansão do transporte público de qualidade e o planejamento de modelos arquitetônicos modernos e suficientes a todas as classes sociais. Todavia, esse é um assunto que sempre estará provindo novos debates e planejamentos, mas feitos e estruturados com projetos de médio e longo prazo. Poderemos sim atender a demanda do momento, publicado por Diego Isaac Lopes. Vejam, a gente tem aqui o nome do autor e no início do parágrafo acredito que, nós temos um verbo na primeira pessoa. Ilustra ali um sujeito oculto, esse sujeito oculto é o eu, que não está explicitado na frase, mas nós sabemos que é o eu por causa da flexão verbal do verbo acreditar. Quando ele diz acredito que, é esse eu que acredito que. Então temos a presença do narrador em primeira pessoa aqui, que é o autor do texto expressando a sua subjetividade, a sua opinião. Certo? E vamos para a terceira atividade. Trouxemos novamente o fragmento e aí, nesse trecho, qual palavra evidencia que o texto é opinativo? Que palavra deixa claro se tratar da opinião de alguém a respeito da questão da problemática e da mobilidade urbana no Brasil? Um tempinho para vocês acertarem a terceira atividade dessa aula. E aí 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 Legenda por Sônia Ruberti 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 E aí, pessoal? Como que ficou a resposta de vocês? Será que eu já tinha dado spoiler? Vamos ver aqui. Se vocês têm boa memória e se captaram. A palavra acredito porque o verbo acreditar está conjugado na primeira pessoa do singular, né? Eu acredito. Então, embora acredito comece ali o parágrafo e o eu não esteja explicitado, não está escrito na frase, mas o leitor subentende, né? Que por terminar em eu acredito só pode ser eu. E esse aí é um sujeito oculto que identifica bem que se trata ali de um texto de opinião escrito em primeira pessoa, né? Refletindo o que pensa o autor do texto, né? O autor do artigo de opinião. Então, para a gente refletir. Vamos pensar assim, tomando como base a leitura do artigo de opinião, os desafios da mobilidade urbana no Brasil, pode-se inferir que mobilidade urbana é a capacidade de deslocamento das pessoas dentro de um centro urbano. Quando esse deslocamento torna-se difícil, complicado ou impraticável por qualquer motivo, existe um problema de mobilidade urbana, né? Então, a gente frisa essa questão do espaço urbano porque no meio rural, no campo, em áreas nas quais não haja muito tráfego de carros, tráfego intenso de motos e de ônibus, etc. Não haja tanto, de forma evidenciada, esse problema da mobilidade urbana. Então, é um espaço que ocorre mais nos centros das grandes cidades aí, das megalópolis, né? Percebam a forma como o Diego construiu os argumentos dele, né? Então, ele trouxe vários argumentos para mostrar que é possível, de repente, minimizar, diminuir, né? Essa problemática aí da mobilidade urbana. Então, espero que vocês tenham gostado de ler, né? E tenham percebido a importância desse assunto que foi abordado. Agora, a gente propõe que vocês acessem o aplicativo da Redação Paraná, é uma plataforma digital, né? No qual vocês poderão aí praticar a produção do artigo de opinião. Então, isso vai depender aí de vocês negociarem com os professores de vocês o uso dessa plataforma, ok? Então, nesta aula, nós tivemos a oportunidade de aprofundar os nossos conhecimentos sobre esse gênero textual, intitulado Artigo de Opinião. Espero que vocês tenham gostado e até breve!